Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alassi e um bom domingo para todos aí galera. Hoje trazendo mais um top 8 jogos aí galera, muito legais aí para vocês poderem estar baixando. E lembrando que o link para download vai estar na descrição do vídeo galera. Não se esqueça de estar deixando aquele like, curtindo meu vídeo, compartilhando e é isso aí galera. Ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Tamo junto, falou, fica com o vídeo aí, valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri